e a primeira ráfia é uma planta também que ela é muito bacana para se plantar dentro de casa muito linda, muito bacana, tem bastante aqui, é verdade, aqui ó, aqui também a primeira ráfia essa aqui também são as ráfias, tem a semente delas, a ráfia tem que ter uma semente aqui na primeira ráfia, aqui também